Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de numismática. E por falar de numismática, a numismática é incrível, porque a cada mês, a cada ano, aparecem novidades referentes a alguns tipos de moedas, não é verdade? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas moedas comemorativas dos 40 anos do Banco Central, com valores incríveis, tudo devidamente catalogado nos últimos catálogos mais recentes aqui da numismática brasileira. Em 2023, o catálogo do mestre Edil Gomes, catálogo de erros, que pega do cruzeiro de 42 até o real de 2022. 2023, terceira edição, temos aqui o catálogo Vieira, também, os GESES vão para 2023 e até 2024, esse aqui é o catálogo oficial, e aqui o catálogo Amigo, também já com os valores para 2024. Lembrando que o catálogo Amigo é duplo, um lado ele é moedas, e outro lado aqui, cédulas, tá todo colorido, tá vendo? Real, período inflacionário, cruzeiro, tá? Agora moedas são todas, também tudo colorido direitinho, moedas de prata, de ouro, então o catálogo eu recomendo também para vocês levar aí na mochila, na bolsa, tá? Na mala, catálogo pequenininho, tá bom? O que eu criei no canal, eu tô eliminando alguns vídeos antigos, e tô abrindo playlists baseadas nesses catálogos, então tem uma playlist só de moedas com erros, é só entrar, moedas com erros de Edil Gomes 2023. Outra playlist, moedas, catálogo Vieira para 2024, tá aqui, e aqui, esse de moedas ainda não fiz, mas já fiz o de cédulas, já tem 12 vídeos de cédulas, o catálogo chegou há duas semanas nas minhas mãos, então já tem uma playlist de cédulas do catálogo Amigo para 2024, certo? É uma forma de você não ficar perdendo o seu tempo e entrando em catálogos com valores lá de 1900 e antigamente, então você tem que ficar sabendo de tudo corrigido, atualizado, as maiores novidades da numismática, então é meu compromisso investir, pesquisar, estudar e trazer para vocês através de vídeo e deixar à disposição aí nas playlists, certo? Do canal. Além dessas playlists, também tem playlist de moedas de prata, moedas de cobra do império, tem playlist de cédulas e moedas internacionais, tem playlist exclusiva só de moedas americanas, aí tá tudo de bandeja para vocês, pensem em cada um. Vocês não esquecem daquele like, daquele joinha, que isso aí é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua do vídeo lá para a plataforma, certo? E vamos aqui, tem muita coisa para mostrar sobre essas moedas aqui, 40 anos do Banco Central, vamos começar, 40 anos do Banco Central, 2005, por essa moeda prova, se liga aqui nos valores dela normal, vale R$ 5,00 o MVC, R$ 15,00 o soberba, R$ 100,00, uma moeda flor de cunice, catálogo Vieira, aqui ó, catálogo Vieira, gestão de 2024, tá? E a moeda prova valendo aí entre R$ 1.500, R$ 2.500, a moeda prova, como identificar a moeda prova? P aqui embaixo do L do real, tá vendo? Quem encontrar a moedinha com a letra P aqui, tá? Moeda prova, moeda valiosa, moeda rara, deu para ver? O catálogo de erros do mestre Edil Gomes, no Vieira ela vale R$ 100,00, aqui ela está valendo R$ 120,00, então vale entre R$ 100,00 e R$ 120,00. Isso quer dizer que um sachê dessas moedas, por esse catálogo Edil Gomes, está avaliado, um sachê com 50 moedas, avaliado em R$ 6.000,00. Quanto é de tiragem? R$ 40.000,00. Aqui, reverso horizontal, BC 40 anos, R$ 250,00. E BC invertido, reverso invertido aqui, deixa eu mostrar aqui. Moeda BC, 40 anos, aqui ó, BC 40 anos, R$ 550,00, moeda reverso invertido. Então é só pegar a moeda, dá uma giradinha, né? Reverso invertido vale mais de R$ 500,00 uma moeda dessa. Não acabou não, tem muita mais coisa para mostrar para vocês. É um balanço geral, um pente fino nessas moedas dos 40 anos do Banco Central. Bem de pertinho para vocês verem o detalhe, a batida dupla, não é só uma palavra não, é tudo isso aqui, ó, Banco Central do Brasil, olha só que coisa linda. Ó, a gente vê essa moeda aqui, ó, batida dupla. Quanto está valendo a moeda dessa aqui? Ó, 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 vamos para embaixo, ó. R$ 300,00, certo? R$ 300,00, certo? Mostrar mais uma vez a palavra Brasil, ó. Bem de pertinho, ó. A moeda, ó, o anel, tá? Não é a moeda, o núcleo tirado do anel não, tá, pessoal? É essa falha aqui, ó. Deveria ter saído essa parte aqui, ó, mas tem mais isso aqui. Então, isso caracteriza que é a moeda BC 40 anos, com esse defeito, tá? Repuxou e soltou essa parte de dentro. Mas não é isso aqui não. Então, a moeda dessa aí tá valendo em torno de R$ 800,00. Teve a do Beija-Flor, teve essa aqui. Então, aqui, ó, BC 40 anos, valendo R$ 800,00. Quem conseguiu, ó, encontrou de repente, achando que a moeda que é para jogar fora, não joga fora uma moeda dessa não. Se você tiver guardado aí, ó, a moeda que é assim, ó, ela tem prolongamento para a parte do núcleo do anel para dentro, tá? Mas não cabe, se pegar um núcleo qualquer da moeda normal do Banco Central, não entra aqui dentro, tá? Distorcida também do Banco Central, a moeda boné, é totalmente distorcida, tá? Então, quanto que essa moeda vale, ó, BC 40 anos, 50, entre R$ 320,00 a R$ 620,00, uma moeda dessa, tá? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. Se você tem uma moeda dessa assim, ó, meia puxadinha, pulado, tá? Moedinha que vale em torno de R$ 320,00 a R$ 620,00, dependendo do estado de conservação. Estão mostrando melhor essa parte aqui, ó. Essa moeda que vale R$ 800,00. Aqui tá mais visível. Moedinha boné aqui do Banco Central, tá vendo? Aqui outra. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao final de mais um vídeo dessa moeda de 2005. 40 anos do Banco Central do Brasil. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E não deixe de, quem não é inscrito, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado a todos vocês. Fui. E não deixe de, quem não é inscrito, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações. E não deixe de, quem não é inscrito, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações. E não deixe de, quem não é inscrito, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações. E não deixe de, quem não é inscrito, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações. E não deixe de, quem não é inscrito, se inscrever no canal ou ativar o sininho para receber as notificações.